Sem armadura Ele vai com arma, mas sem armadura Ou pelo menos com armadura leve, não aquelas que eu fiz Aquela que eu te dei é leve Mais leve que a minha, pelo menos A minha se eu tiver sem nada e só com armadura ele fica 70% do peso Aí na hora que você pegar o filhote não vai conseguir andar Você bota o filhote no bolso É, eu preciso de mais fibra Ou pelo menos ele pega aquelas armaduras antigas Fazer umas 5 camas É porque eu já tava pegando madeira e ele pega fibra automática Dá pra fazer 4 camas Vamos jogar esses porritos aqui, que não vai adiantar levar Tu viu que tem 2 baús grandes em cima Mas só pro equipamento É, tem uma fornalha que tá desligada Tá faltando pedra Traz aqui pra cima A gente deixa tudo funcionando E aí Vai ser de quantas, pega eu Nós, 2 mil Tá faltando pedra Mas é bem às vezes mesmo Mas é bem às vezes mesmo Todas as rotas estão funcionando Os animais estão alimentados Tem 10% de chance de sair um bicho alfa Só daqui dentro É, nas fornalhas Nas duas Aguenta puta aí Com certa picareta E o machado antes de sair também Porque já tá pegando metal Tá fazendo reforço de ferro A melhor coisa que a gente poderia ter pra levar É servo Servo acho que tem 8 slots de espaço Pra levar Pega 8 mil pedras Ou 8 rinocerontes Só que eu não sei onde é que tem filhote O único que eu tenho certeza de onde é É o rinoceronte Que é naquele ladinho Que a gente achou O teu guerreiro já tá nível 10 É, quando a gente for pra lá Leva o arqueiro Leva o guerreiro não E aí a gente já É Já treina o arqueiro E aí Eu vou construir umas torres E deixar os arqueiros lá em cima Eu vi um vídeo O cara fez um castelo No topo daquela montanha Perto da Aranha gigante Que fudeu demais Mas ele com certeza foi com um multiplicador gigante O cara catar esse tanto de coisa Mas ele tava Tipo naquele negócio do arque Que você aluga um servidor Pra deixar aberto Mas mesmo assim Acho que ele se torna administrador E faz o que quiser Eu sem roupa Tô conseguindo matar os bichos alfa Com aquela katana Moço Tá uns 25% Mas eu tenho 862 De durabilidade Com certa de metal Deixa ela cheia Que não quebra não No meio do caminho Tu me dá e eu com certa Mas leva cheio Pelo menos Deixa o teu equipamento Machado Picareta Tudo aí na mesa Que eu vou com certa Mas é de metal É tudo de metal Que dura mais E pega mais coisa Por uma retada Quando o Hecatomb vai chegar Ele passa uma hora avisando Só pra você ter uma ideia Do problema E quando ele começa Você não pode conseguir mais nada Se vier o boy A gente tá lascado Que a gente vai perder A população inteira Da base Já tô aqui Bota a barra de ferro No seu bolso Pega a picareta Bota no seu bolso Aperta RB nela E tem lá Consertar Ferro mais claro Como assim Não tem ferro Tinha 400 Destante E tem ferro Bom dia. deixa eu ver pronto eu vou consertar minha escuta já tá com tudo consertado né eu acho que eu vou deixar meu escudo já para pesar menos ó tu pegou o punhal de aço eu pedi para eu fazer e nem pegou é esse mais claro aí vou consertar a picareta machado deixa eu ver aqui velho o odry já tem um odry aqui poção só que eu vou colocar aqui agora ok 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 eu vou levar o meu guerreiro que aí tem que ter um cara forte com a gente tá aqui em cima, vou pegar uma armadurinha leve aqui e ver alguma coisa menos agressiva pesa 13, pesa 5, 19, 13, deixa eu ver as minhas quanto é que pesa 8, 29, 16, 20, cara essa armadura é muito pesada mesmo eu vou com ela mesmo, eu não posso morrer deixa eu ver, tô com a faquinha, tô com a espada, machado, picareta, comida com essa porra nem o cutelo, vamos pegar o pior que tá saindo vou pegar umas carnes aqui pra botar pra Santos e a gente sair eu já tô no vermelho, não tenho nada no bolso eu vou matar daqui eu vou matar daqui eu vou matar daqui da pra dar um porredo para o cara não dá pra arrastar o cara através do rio não eu tenho um ferreiro que eu tenho um porrete que ele vai ficar com um porrete porreta e acorda porreta e se o cara me atacar o meu maluco vai atacar ele também é aqui na subidinha já amarra e leva lá é, na grande deixa ver se tem mais alguém interessante aqui pode achar que isso era massa e boa até porque a gente tem que passar O que é isso? O que é isso? Estou fazendo a comida aqui O que é isso? 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 Ah Vamo até tudo muito, não é tudo muito, não é? Não vim de pegar a fêmea, viu? Eu nunca queria estar aqui Eu não tenho um prateiro Eu não tenho um prateiro Ele está como se la põe adeiro aqui embaixo da ponte vamos três três aqui no equipamento ele atira sem flash Eu estou jogando no chão Para não ter que voltar Eu acho que tem tudo que é baú ai demais E aí E aí E aí E aí Fez o Odri mh O Odri Ogari oеле Já E aí E aí Vou botar para priorizar o ataque à distância A gente vai lá um chico, a gente vai lá Deixa eu ver Que a rota não vai fazer Vai direto, vai passar por aqui Pegar aquele requeiro do explorador Passar direto Passar pelo Ken Ou a gente poderia, sabe o que entrar no Ken Até a distância de... De quantos metros? Dez metros Acho melhor a gente ir pelo canyon Vai ter menos bichos enchendo em sapos E pode ser que a gente ache filha de crocodilo Eu vou te mostrar de novo que eu enxergo que eu tô porrido Bora Vai decidir Vai Vai pelo que não? 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 Vai pelo que não tem a do jacaré gigante Não pega nada de fogo Se você Se você ficar apertando o x na água A gente esfria melhor Lembra de pegar as babosas Eu acho que ele tem que ir branco Acho que Mufasa não sai de lado É que é Mufasa não precisa? Que eu vou... Todas as vezes é escuro O seguidor tá subindo de nível Ele tá criando a flecha Ele tá criando a flecha Porém ainda Tá com a arma na mão Tá, tá tirando flecha Olha a limitação dele que tá gastando Ele não tem flecha no inventário Como é que ele tá gastando? Qualquer filhote que tu vê Fora um casca... Casca grosso... Minha vida Sendo que no telefone Na minha visão ele fica um pouco prejudicado E a diana é bom também Que o bicho é espírito de porco O cheque a gente joga Ela vai pegar a bomba aí E o fio da mano Eu chego a briga cara A única coisa que a gente vai pegar de... de pedra é o minério. A gente não tem aquele bicho lá de minério. Mas eu minerei ele e não tinha... O que é que a gente vai pegar? Até, o que é que a gente vai pegar? A gente vai pegar a peça, é que a gente vai pegar o que a gente vai pegar. A gente vai pegar um bicho lá de frente enquanto a gente vai pegar. A gente vai pegar o bicho lá de minério. Então, ele pensa que ele vai direitinho. Abre a porta. Pode disparar uma menina. O que pode ter uma chance de sair esse vermelho O que pode ter uma chance de sair esse aí e uma chance minúscula de sair o gigante O olho azul Vou ver se é minha coxilha Eu acho que é bem minha coxilha É, minha coxilha Vou seguir esse rio aí agora Pra pegar o filhote querido, eu nunca tentei fazer isso O que eu vi foi por burrice que a gente nunca fez Só aperta x nele e ele bota o burro Ele vai querer pegar o filhote desse bichinho Não Esse casca grossa aí Fica ligado no... Esse canto aqui pode ter filhote de jacara aí O que é que ele é? O que é que ele vai pegar? Ele vai pegar o filhote de jacara O que ele vai pegar? O que ele vai pegar? Eu esqueci de consertar. Tá ligado no som, véi, o cara é muito pequeno e faz um som estranho. Caralho, eu vi essa pena do... do chapéu, acho que tá no fogo. Vem, né? Parece. Eu não tô chegando mais nada. Tá na cama pra gente ficar lá embaixo? Não, aqui seria uma redução. Peraí, achei que vai ficar. A gente vai seguir no rio, querido. Para lá. Tá achando que entra o filhote de gazela, o filhote de macarras. Eita, pô, olha aí. Peraí, pô, olha aí. Peraí, pô, olha aí. Vamos ver se eu conseguisse bater? Troca de aço. Já troquei. Já troquei, já troquei, já troquei. Então vai lá. A morre vai ficar aqui, travado. Não consegue bater. Eu estou vendo até o arteiro colado no quarto. É, metade de distância de 50 metros. Bate, boneco. Bate, boneco. Olha aqui, pita. Ele está usando espada. Arranca essa espada dele, bota no teu bolso. Vai. E. Fimente! Tá subindo o hit eu te chamo de Vamos lá. eu morri eu não posso bater eu não vou bater eu não posso bater não posso bater E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Bota um Tu dividiu um outro Já peguei Tum? É o que é a fã? Tum? É o que é? Tum? 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 No Tum? 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 Pusaya Français Vamos ? Gente, só porque tu falou, não sabe? Olha, tem uma gazela ali, velho. Não tem um filhote na terra. Não tem um... Não tem um filho de obra. Vamos lá. Vamos lá. Criar. 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 e é boa demais hoje o filhotinho de gazela tá vendo ali não tá ligando a mão e eu tô olhando para ele e tá o acolo e fechado de chão e ó e e aí é a graça dele e eu falei que ele nunca tá falando A gata é lá grande, tá aqui É, achei outro Entendo? Uhum Ah, tem bota no bolo do seu carro Sobrecarregado, cadê o carro? Cadê meu carro? Eu não sei Será que ele morreu? Ele parou de me seguir porque eu morri Ah, bora logo lá Pera teu boneco, chega aqui Eu não consigo botar logo nele Pesadão Bota Pela, tá assim Bota 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 É Onde é que a gente tá faltando? Não consegui aqui, tá? Não consegui aqui, tá? Agora eu vou pegar de cara, velho Não tem ganho aí Tem que jogar de flanda Cacete boneco, cacete. Deu caixa ai, ó. Cacete. Tá com o caixa de negócio. Ele deu isso com parada só. Não bate ninguém porque não. Cadê esse cara? Não, é o inimigo. Ele tava aqui agora, velho. Ele tá atletando aqui embaixo. Ele aqui. Ainda mais que você grava. Peguei agora do caixa. Vou cara? Um pouquinho aqui. Caraca. Peguei agora do caixa dele. Aí quando a gente vier catar bichos de novo. Ou minerar, ou fazer qualquer coisa. A gente já vem com a gazela, que ela tem oito espaços. E não precisa de arma, que precisa de armadura não é nada. Tem mais gazelas lá embaixo. Ah, não. Oi. Graças. Sim. Mas não tem uma briga. Tá longe não ri. Aqui. 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 Aqui, aqui. 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 A gente ainda tá lá e não me enganou. É. É um pouco mais por vermelhão. A gente tá tudo aqui. Vendo lá tudo da hora. Também tô muito ansioso. Tá tudo ali. Tá ali. Tá ali. É. 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 Normalmente, querido, se compressa a água e o mede-se da água. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que que ta pegando tudo ai? Não vou botar lá? É, não vou botar lá É, não vou botar lá É, não vou botar lá Cadê a senhora? Tá fazendo Vou me botar aqui em cima Ah, não joga não, tá dando Falar direto na foto não dá não Deixa já que ta com o celular foda agora Baixa o aplicativo ai do Copenha do Conner Pelo tempo Peguei, maravilha Posso eu não ir na vaso A verdade é da filha, de고ira Estratura é grande Uma metade A espada oficial Conferencia O cheiro Com todos E aí, como é o nome que tá do seio? Osso. Como? Osso. 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 E aí, eu vou subir. E aí, eu vou subir aqui. E aí. Eu vou subir aqui. Tchau, tchau. Tchau. O ruim é que... Onde é que eu vou botar essa estrutura? Joga o tecido. Bota do lado esse aqui. É... Eu desmato tudo aí pra ver se dá pra botar. Bota aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso não dá pra funcionar. Tem coisa no caminho. Tchau, tchau. Tenta agora. Tenta agora. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Eu não tenho nada Ele é uma desse Mandeira Que é uma linda? Mandeira na frente Que é uma linda que eu pego Ele é uma família ameaçada Ele é um inimigo 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 Sim O que é isso? De manteca. É sério. É assim, meu Deus. É pra cá que ele tá podendo. Ae, vou meter uma muralha ali nessa passagem. Trancar o rio. No, não. Vou botar a sua roupa. Vou botar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 pra você morrer tá faltando ninguém tá tudo aqui você... a conquista é... você ia morrer porque o tiro estava pesado muito pesado pra ficar em si é a torre do elefante mas não funcionou mas não funcionou mas não funcionou ele não diz ali o que é que... não, 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 Faviato, olha é um bicho que não foi errado é um bicho que não foi errado aqui está visitado é, mas se você olhar lá em cima é outro bicho que ele está dizendo é 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 Eu vou botar aqui no bicho.